Quando foi que começou essa história de lançar o nome de Gorete a essa candidatura, pré-candidatura à prefeita em Cajazeiras? É porque Cajazeiras, ela já está desenvolvida e ela precisa desenvolver mais ainda. E eu tenho certeza, certeza absoluta, se Gorete for prefeito de Cajazeiras, vocês vão ter uma prefeita que vão ter muito orgulho, que ela vai administrar cada centavo dessa cidade com honestidade, com transparência, porque ela me ensinou a administrar cada centavo de Uiraúna. Gorete passou dois anos dentro da prefeitura de Uiraúna, me dando uma lição de gestão. Devo muito a ela, sou grata a ela, ela é minha irmã. Minha irmã, não pode ter certeza, Gorete, que o meu carinho que eu tenho por você é grande. E o que depender de mim, e o que depender de mim, para você enfrentar, disputar as eleições de Cajazeiras, eu vou estar com você. Nós vamos caminhar. A senhora já conversou com Zé Odemir e doutora Paula, já que a senhora é de casa, né? Com Zé Odemir e doutora Paula. Eu sou amiga de Zé Odemir. De casa, literalmente. Doutora Paula é minha mãe e Gorete é minha irmã. É uma família só. Então, eles que quiserem estar comigo, nós vamos estar tudo junto. Agora, doutora Paula não é candidata nesse momento e nem Zé Odemir. Nesse momento, a gente está procurando a candidatura, a pré-candidatura de Gorete. E, nessa hora, eu vou estar com Gorete. Vai defender esse nome, né? Vai começar logo de agora. Pode ter certeza. E eu disse a ela que ela não baixa a cabeça, porque o nome dela é um nome viável para Cajazeira. Porque eu sei, quem está comigo aqui sabe, o que Gorete fez pelo Iraúna. As vias que ela abriu, o que ela mostrou. A viabilidade de administrar uma cidade com conhecimento. Ela ajudou muito a senhora. Ela ajudou a resgatar ICMS perdido. Zé Neto, o Iraúna tem um déficit de INSS, de precatório, de mais de 26 milhões. Dívidas negociadas, que vinham renegociando. Eu já vou pagando mais de 10 milhões. Toda a minha receita redondinha, todos os meses eu pagando, recolhendo tudo. E pagando heranças antigas, de mais de 10 milhões. Tinha pessoas que trabalhavam no município do Iraúna, devendo quase 200 milhões de imposto. 200 mil reais de imposto. O Gorete foi lá comigo e a gente buscou tudo certo. Eu desenvolvi o Iraúna, mas a gente teve número. A arrecadação do Iraúna cresceu. Cresceu porque eu tive a ajuda de pessoas que têm conhecimento e me mostrou a viabilidade de como cobrar. Hoje nós estamos fazendo refins em o Iraúna. Estamos fazendo dispensa de juros e multa. E o número aumentando. Então veja só. Só através de quem tem entendimento e análise, para analisar uma gestão. E dizer, o caminho é esse, foi através dela. E eu tenho certeza que em Cajazeira ela não vai fazer diferente. E o dinheiro vai ser bem aplicado. E sei que ela não vai querer levar para a casa dela nem um centavo. É secretária do município, o Gorete? Não. Ela é uma voluntária. É uma voluntária que chegou dentro do Iraúna, a casa bagunçada, no primeiro dia. E nós fomos varrer juntas. Nós vamos jogar o lixo fora junto, certo? De mão dada. Então, Gorete, que Cajazeira te receba. Que Cajazeira tenha esse brilho. Que Cajazeira tenha essa glória de você administrar Cajazeira. E eu tenho certeza que o povo vai entender. Para tudo chega a hora. A hora é de Deus. E a hora vai chegar. Tenho certeza que todas as famílias de Iraúna, de Cajazeira, todas as famílias do bem, vai entender. E tenho certeza, minha amiga, que eu vou caminhar contigo aqui. Eu vou mostrar que você foi meu exemplo e vou dar o meu exemplo a casa a casa. A gente fugiu um pouco, mas é preciso... Mas Leninha tem muita disposição, né? Você vai andar casa a casa. Mas não tem nenhum problema porque a gente fugiu. Porque a minha meta de vida é fazer o bem. E se eu estiver fazendo o bem em Iraúna, em Cajazeira, em qualquer canto, eu vou estar feliz.